É uma decisão, os jogadores sabem isso. Felizmente ou infelizmente a gente acaba fazendo uma certa pressão, mas eles têm que ter a preparação para o jogo. Cabe nós mais perito orientá-los da melhor maneira possível, como você entrar dentro de campo com uma partida dessa. Você pega um adversário que vem com uma vitória fora de casa, que vai jogar com um franco atirador e que tem jogado bem fora de casa, tem uma marcação forte, que é o Brasil de derrotas, e nós vamos ter que fazer uma decisão dentro de casa. Por isso a importância do torcedor passar confiança para esses jogadores para conseguir um resultado, que aí sim, quem sabe, a gente possa até sair da zona de rebaixamento e descobrir que hoje não ganha do São Pedro.